Oi gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de apresentar para vocês com muito amor e satisfação o nosso novo certificado do diamante. Ele é um certificado específico da gema, do diamante, não é o certificado da joia. Ele é muito importante, muito especial, porque ele é um laudo detalhado com todas as características do diamante, agora que você já conhece quais são os quatro critérios de avaliação do diamante, os quatro C's e o valor que isso tem, o impacto na hora de comprar uma joia. Então assim, esse certificado ele é muito legal, porque ele vem bem detalhadinho, todos os C's, o peso, a cor, a pureza e o corte. E gente, o grande diferencial de vocês estarem emitindo um laudo de um diamante com um gemólogo e não com um joalheiro, é porque realmente ele é muito preciso. É uma pessoa que tem todo o conhecimento, estudou para isso, conhecimento teórico e prático. Então você pode ter certeza que você não vai estar sendo enganado, não vai estar comprando gato por lepre. Então aqui eu quero mostrar para vocês como que ele vem de escrito, tá? Ele vem com o código do diamante, a identificação da gema, se é uma gema, um diamante natural, por exemplo, qual que é a lapidação, o formato, se é um brilhante redondo, se é um diamante princes ou oval. Depois aqui a gente tem também uma coisa muito importante, que são as dimensões da gema, isso é muito legal, porque muito difícil um diamante vai ter exatamente o mesmo peso e as mesmas medidas. Geralmente eles podem diferir um pouquinho de uma pedra para outra. Aí nós temos também o peso em quilates, o grau de cor, o grau de pureza, que vai ser VVS, VSS e temos também o grau de corte, quão boa é a lapidação desse diamante. Vem também aqui, é avaliado o polimento e a simetria do corte da gema, se ela tem fluorescência ou não e quais são as características de pureza. Por que isso é muito importante? Porque isso vai te assegurar que o seu diamante ele não vai ser trocado ou substituído por outro? Bom, então assim, a gente oferece um serviço terceirizado de emissão de laudos detalhados de diamantes, a gente faz essa avaliação e aí a gente pode fazer um orçamento, porque vai depender do tamanho da pedra e do tipo do certificado que você quer, se você quer um certificado simples ou se você prefere um certificado detalhado com todas as características, aonde que estão posicionadas as características do seu diamante. Então, aqui na Lincoln Joias, a partir desse ano, a gente está oferecendo o certificado do diamante para joias que tem um diamante central acima de meio quilate, 50 pontos, então você já tem assim uma garantia de autenticidade. E para diamantes acima de um quilate, vem com um certificado completo, que é esse maior aqui, que mostra detalhadamente todas as características internas, aonde que elas estão posicionadas, qual que é o tamanho, coisas que são impossíveis de você poder detectar ao olho nu e às vezes até com a lupa tem algumas coisas que passam imperceptíveis. Além disso, também vem com um gráfico com as proporções do diamante. E esse aqui também, a gente oferece um serviço à parte, terceirizado para quem quiser, ou se você estiver investindo num diamante acima de um quilate, a gente já manda para você, sem custo, como cortesia realmente de segurança e autenticidade, o laudo detalhado do diamante. Isso é uma prova, né, digna, fiel, de que você está comprando, você está realmente comprando aquilo que você está pagando. Legenda Adriana Zanotto